A Guia Todo Mundo era famosa por aqui, daí ela faleceu e ficou o nome em homenagem a ela. E nós vamos ver se nós vamos aguentar, né? Porque estamos parando bastante nela. Quer deitar? Consegue? Vamos voltar aqui. Bom dia. Bom dia. Tem gente que não tá querendo levantar. Antropolo. Tem mais gente aqui embaixo? Cadê? Tem aqui. Onde? Tá embolado. Tá aqui atrás. Agora são sete da manhã. As sete da manhã. E a gente vai começar logo a se preparar. Subir. E assim, não foi uma noite muito tranquila, não pra mim pelo menos. Acordei várias, várias vezes. Porque aqui sempre tem um entra e sai de pessoas. Então, toda hora tem barulho e eu acordar. Então, vamos tomar um café. Vamos tomar café? Vamos tomar café? Não. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quem foi fazer xixi agora? Diz aqui. Bom dia. Bom dia. Queria acordar assim também, prontinha. É. Vem. Ela só vai. Já tá prontinha com a trilha, né? Que linda que tu tá com essa roupa. Já tá prontinha. Atualização da manhã. Já comemos, né? Tomamos um cafezinho aí. Eu ia dizer que foi reforçado, mas não foi muito. Hoje não. Agora vamos arrumar as coisas aí, ó. Vamos ver como é que vamos sair com as mochilas novas. Uhum. Vamos ver o que cabe nelas. Tentar não lotar, porque senão não vamos nem conseguir carregar. Cabe muito. Cabe. Nós vamos nos empolgar. Que tem essa aqui que tem que encher ainda. Ela tá enchendo a dela lá. E vamos ver como é que funciona os bastões, né? Se nós vamos nos adaptar e tentar não esquecer na trilha, principalmente. Vamos ver no que dá. Para as roz Bras Polas o Tiros ou Tiros ou Tiros. O que eu garantir mostります? Assim porque conhece para 인터� tunnel. Põe mais amanhã. Que seoweit aos clientele terminar na alias couçar a manhã. Que deve ser dojo para nós que thumbs reário. Ou como é que ela reducingica, E quase prontos, mochilas carregadas, olha o tamanho desse negócio, isso aqui é 80 eu achei que eu não ia encher, não, tá desligado, que susto, deve ser meio-dia por aí, não, mas é mesmo, tá quase, o sol tá quase ali em cima mesmo, aqui mais ou menos é meio-dia na verdade, ele vai fazer isso, a gente vai lá pegar água, a gente vai levar em torno de 6 litros e meio, porque lá tem água em alguns pontos, mas no inverno tende a secar mais, então, pra garantir a gente vai levar 6 litros e meio, Dessa aqui eu até nem vi muitos vídeos, né, de que não tem, mas em geral essa serra aqui, né, normalmente não chove tanto, agora os dias ficam mais limpos e mais frio, só que tá meio quente também hoje, tá bem quente, tá bem quente pro inverno, ó, não tranquei a casa ainda, vamos pegar água e partir Agora sim, carregado, olha o tamanho dessa coisa, nossa ali, eu queria saber o peso, né, senão nós não vamos ter como medir. É, mas tava estimado 15, 20 quilos, né, a tua talvez traga até mais que 20 quilos. É, consegui encher, eu achei que não ia, e a Fô, não tá levando nada, é só caminhar, né, espertinha. Vamos lá então. Chegamos no portão de início da trilha, e bora lá, aqui atrás é a fazenda da bolinha, chácara da bolinha, que inclusive o nome é por causa de uma cadelinha daqui, né, Sim, que seguia os trilheiros, pra cima, ia até, não sei onde, mas seguia todo mundo, era famosa por aqui, daí ela faleceu, e ficou o nome em homenagem a ela. E agora a Fô tá representando, né, Fô? Representando a bolinha. Bolinha? Aprendizando a bolinha? Foi. Aprendizando a bolinha. 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha, para quem vem aqui, de novo, aconselho essas botas. Tem um pouquinho de lama aqui. Tá, podia ter passado pelas pedras, podia, mas mesmo assim suja, né? Tá todo mundo... Não, tem muita lama. Eles voltam da triga, tá todo mundo com o tênis sujo, embarrado e molhado, que é foda. Daí para subir e dormir com o pé sujo. Olha que lugar top. Vamos lá. Tá puxado, né, Li? Já teve piores, né, mas tá meio quente hoje, abafado. É, e ela tá gripada ainda pra piorar. Chegamos num ponto, num marco aqui da trilha, que é essa árvore aqui, partida ao meio. Muito massa, e olha o tamanho desse negócio. Vai ali do lado pra ter uma ideia. Nossa, que legal. É um buraco? Uhum. Tá ficando fogo dentro. Pois é, eles falam que dá pra entrar, não sei se é por aí. Não, do outro lado. Do outro, sem mochila, no caso, né? Não. Mas olha o tamanho. Ela é muito bonita. Vou filmar ali dentro. Vai do outro lado, eu acho. Talvez. Ah, é. Aqui tá bem mais pisoteado. Nossa, olha isso. Que massa. Vamos subir. Não é tão fácil de subir com uma mão. Quase acampar mesmo. Acampar. Nossa. Tem televisão de... Não é tão fácil de subir com uma mão. Não é tão fácil de subir com uma mão. Não é tão fácil de subir com uma mão. Não é tão fácil de subir com uma mão. Não é tão fácil de subir com uma mão. Não é tão fácil de subir com uma mão. Não é tão fácil de subir. Não é tão fácil de subir. Não é tão fácil de abrir com uma mão. Se quiser apoiar em mim, pode apoiar. Pô, sai dali. Pô, sai da trilha ali. Olha aí, olha aí. Oh meu Deus, esse eu levo no colo. Neném que passou já animou nosso caminho e esse aqui mais ainda, né? Ela tem medo só. Pô, retorno. Espinho. Espinho. Tá, me dá a mão. Aqui, ó. Aqui. Tá. Aqui. 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 E onde nós estamos? Aqui. 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 Vem, você é de ajuda. Passa. Sobe, vai, vai. Ela está com disposição. E a Line? Também. Todo mundo bem, né? Bem cansada? Boa. Agora estamos sentindo. Agora? Agora estamos começando ou fica cansado? Só no início. Até agora nem está. Aí começou a rampinha. A famosa rampinha antes do Camapua. Essa rampinha aqui é meio punk. Vamos descansar um pouco. Não está escorregadinho. Pelo menos nessas botas. Não está escorregadinho. Não está escorregadinho. Não está escorregadinho. O que você vê na frente? Não está escorregadinho. Nós estamos exaustos mesmo. Mas olha. Finalmente algum indício de que existe um cume, um fim. Esse aqui é o primeiro, né? Nós queríamos chegar no Tucum. É tipo chegar lá em cima e descer para subir outro. Aqui eles falaram que tem esse trecho aqui de escalaminhado. Caminhada e inclinação no caso. Porque não é escalada. Mas vamos lá. Pelo menos dá para enxergar o fim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 네. Música Agora sim encontramos, essa é a rampa, que tanto falam, a rampa do Camapuana, agora sim, deve entender, é bem inclinada mesmo, mas não precisa de corda, porque dá para ir ali por cima, 4 é fácil, né? É fácil para ti? É só ela subiu, é verdade, só ela subiu aqui, né? O único lugar assim mais difícil ali, tem que escalar quase, isso é escalaminhada, mas nós estamos por aqui do lado, evitar a fadiga, fadiga em excesso. Música 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 Está mais ou menos meia hora de sol ainda, quer dizer que deve ser perto das 5 e meia, depois do ponto de sol, antes era, acho que faltava duas horas, nós estávamos tipo, um pouco mais para baixo, mas a subida aqui é muito, é bem difícil. Música 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 Bota aqui, se não levantou muito ligeiro Como é? Formigando? O que? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai passar Me levanta aqui O que você está sentindo nas mãos? Aqui é Quase ali? Eu espero que sim Vamos ver Chegamos Isso é o que? Uma seis e meia? Aí? Deve ser seis e meia, ó Ainda tem um pouquinho da luz, a penumbra De novo Tá? Sim De novo, achei que não tinha chegado uns três anos Se nós não tivéssemos parado tanto, sim Mas Nós não estamos em forma E tudo ficou mal, né? Também fazer trilha com gripe É, não aconselho É horrível Não aconselho Vamos Destrinchar as coisas aqui Ou acho que vamos ficar por aqui Ou vamos ver outro lugar, mas sem mochila Depois eu atualizo Acho que não vai estar pegando nada aqui Mas só queria dizer uma coisa Tamo aqui No cume do Camapua Dá pra ver a sombra Do Pico Paraná daqui Talvez o Siririca Não tenho certeza se é aquele que eu consigo ver E as luzes da cidade Lá Se eu não me engano é Curitiba Ali do lado já E dá pra ver muitas estrelas mesmo sendo perto O motivo pelo qual nós fazemos esse tipo de coisa É isso aqui, ó Completo silêncio Tem algumas pessoas a mais com nós aqui no cume Já que vieram um pouquinho antes também Mas que não fazem barulho Porque eles são desse estilo É um estilo de vida É por isso que fazemos isso Vale a pena Atualização da noite Fofinha já foi Já jantou Tá dormindo Tava dormindo até agora Tava dormindo até agora A janta ali boa Tá bem quentinha ali A janta tá saindo, né, Li? Sim O canapê de hoje é É massa com linguiça e mix de legumes Hummm Bem colorido, né? Aham Hoje tá bom Eu acho, não sei Não experimentei ainda É, não sei se tá bom Mas aparentemente sim E pela fome Qualquer coisa Qualquer coisa é Tem muito valor Deu bastante aqui no morro Deu bastante aqui no morro Não conseguimos comer isso É, não comer, mas tem um potinho ali também pra amanhã se precisar, né? E conta o que aconteceu no caminho aí Nós levamos o quê? Umas Uma hora e meia, eu acho Desde ali Que deu pra ver Mais ou menos Do topo do morro até aqui É Quem passou mal? Só um pouco foi Eu só Tive A pressão baixou E Fiquei com um pouco de ânsia de vômito E aí eu parei pra descansar E aí na hora que eu ia levantar Fiquei pior Eu sentei de novo E daí fiquei lá descansando Essa hora ali que eu fui lá tentar ajudar ela Eu acho que deu pra filmar alguma coisa Não cheguei a ver na câmera ainda Mas vai estar no vídeo aí Acontece, né? Acontece, mas me assustou também Porque eu não sabia muito o que fazer E Mais ou menos, né? Se era Esse negócio de pressão baixa que tem que fazer É botar sal na língua, né? E levantar Deitar e levantar as pernas Eu só levantei as pernas dela E aos poucos foi melhorando, né? Depois ela conseguiu Por causa da gripe, né? Eu já tava muito exausta daí Eu fiquei mais ainda E aí acabou Mas é isso aí, né? Vamos jantar Vamos jantar e se recolher E amanhã a gente vê o que faz Amanhã tem mais novidades, não sabemos ainda Boa noite Opa Nós vamos descer tudo isso aqui Eu acho que a trilha vai até lá E vamos subir até a lua No ponto Tchau 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 Tchau